Como é que é malta? Estamos já aqui para mais um vídeo e vocês estão a ver aqui tudo de materialzinho Mitsubishi e temos vídeo de material para o EVO. Hoje vai ser um vídeo rápido, é só mostrar estas pecinhas, mas tem uma mensagem muito, muito importante e vai ser bastante rápido para vocês não dizerem que é uma grande seca. É uma mensagem muito importante. Eu tive uma reunião com os nossos amigos da Auto Parts Logística esta semana e eles decidiram este ano patrocinar mais o nosso canal. Isto é, eu vou ter nomeadamente umas peças para o EVO 100% patrocínio. Começamos por estas. Estas peças temos aqui 799€, foi tudo patrocínio da Auto Parts Logística. Algumas coisas eu tenho comprado a eles, algumas coisas a gente troca por publicidade, algumas coisas são 100% patrocínio. E estas foram 100% patrocínio. Por isso quando eu vos peço para vocês consultarem o site da Auto Parts, compararem preço, porque às vezes menos 1€ ou mais 1€ de outros sites da concorrência, vocês estão a apoiar uma empresa portuguesa que apoia, neste caso eu, youtubers portugueses e investo muito no conteúdo em Portugal. Portanto, se vocês puderem consultar o site da Auto Parts, terem como prioridade um site português e um site que nos apoia, é meio caminho andado para a gente ter mais peças, para a gente ter mais conteúdo, porque eles veem que a minha publicidade, o eu mostrar produtos, as referências na descrição, etc., veem que efetivamente traz retorno à própria empresa. Uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, ok? Eles conseguem peças para os nossos carros, eu consigo fazer conteúdo em mais carros e vocês têm mais conteúdo a ver nos nossos carros. Portanto, ligue na descrição, Auto Parts Logístico, foi de onde vêm estas pecinhas todas. Se puderem, deem lá um saltinho que ajudam bastante o site. Quem sabe óleos, filtros, travões, o precisarem para fazer a revisão dos vossos carros, consultem lá e digam-me que vão daqui. Vai, agora vamos aqui às pecinhas. O que é que eles nos deram para o EVO? Desta vez pedimos tudo material original. Não quer dizer que eu tenha alguma coisa contra o material da concorrência, até porque não tenho e uso nos meus carros todos. Vocês veem os vídeos que eu tenho anteriores. É muito, se calhar 90% é material da concorrência. Mas, desta primeira vez, como o carro não está a andar bem direitinho, eu quero pôr tudo o mais original possível para não ter desculpas, para depois arrancar daí, para a frente, fazer as modificações, etc. Mas, por agora, é coisas muito suaves e o mais original possível, até tentarmos o problema, até dizermos assim Bem, o carro está direitinho, a partir daqui podemos começar a inventar e, sim, para uma próxima revisão, já não tenho stress se é da Mitsubishi ou não, porque já sei que o problema ficou resolvido. Então, vamos lá aqui ao material. Começamos aqui por esta correia. Esta correia, como vocês estão a ver, é bastante pequenina. Eu não vou estar a tirar das caixas, para não correr risco de estragar. Mas, esta correia é aquela pequenina que vai de uma cama à outra cama, certo? Prende as duas camas. Há carros que não têm, há carros que têm... O Eva, no caso, tem esta correiazinha que vai de uma cama à outra. Atenção, malta, eu não sou pequenina de nada. Eu posso estar a dar aqui alguma gafezinha. Mas, pela pouca ou nenhuma experiência que eu tenho, eu acho que estou a falar bem que isto é a correiazinha da cama. Agora, temos aqui esta correiazinha com os dentes, também original Mitsubishi, que é a nossa correia de distribuição, de nome Belt Valve. Pronto, mas é a correia de distribuição. Nestas caixinhas, temos os rolamentos, como, pronto, topa-se logo, que são os rolamentos. Temos aqui um. E agora, aqui, temos o outro maiorzinho. Temos aqui, este pode tirar da caixa, se calhar, para vocês verem, mas não vai haver muito perigo. Temos aqui, mais um, ok? Aqui, temos os cabos de velas. É a única coisa que não veio original, foi os cabos de velas. Porque estes, além de serem mais grossos, têm um melhor feedback do que os originais. Então, já que vamos mexer, não custa nada. Pelo menos, por exemplo, nas velas eu já melhorei. No filtradário eu já melhorei. E agora, aqui, nos cabos de velas também, vou melhorar. Ficarem um bocadinho mais grossos e pode ser que resolvam o nosso problema do carro falhar. Aqui, deste lado, mais uma pecinha Mitsubishi. Temos o afinador do tensor. Eu acho que isto também posso tirar aqui da caixinha. E temos o afinador do tensor. Agora, já não me perguntem isto, como é que se vai montar, etc. Porque eu não faço ideia. Mas, uma coisa é certa. Vamos montar. Deste lado, também original, temos a nossa correia de acessórios. Belt Altern. Tipo, deve ser o que vai fazer para o alternador. Temos aqui também a correiazinha de acessórios. Por sinal, é bastante longa. Fosgas. Por último, temos aqui a nossa Water Pump. Também original Mitsubishi. Já está aqui aberta. Traz aqui a respectiva junta, ou vedante, como vocês que querem chamar. E aqui dentro, traz a bomba d'água. Com um aspecto que eu vou vos contar. Com um aspecto divinal. Acho que nunca tinha visto uma bomba d'água assim destas. Estão brilhantes. Estão brilhantes. Acho que nunca tinha visto uma bomba d'água destas. E pronto. Com esta brincadeirazinha, acho que em 8 peças, temos aqui 799€. Em que agora vou vos dar o preço de cada peça. Mas vocês, na descrição, vão ter a referência de cada peça. É só copiar e colar no site da Autopart. Que vão ter logo a referência certa. Certinho e direitinho. Ora, os cabos de ignição, lembrando, melhores que os originais. 12,12€. O tensor da distribuição 46,50€. A correia de distribuição 90,69€. O tensor da correia de balanço 47,90€. O afinador do tensor. Este é caro. 138,30€. A correia contra balanço. 39,16€. O jogo de... Este então ainda é mais caro. A bomba d'água. O jogo de reparação de bomba d'água. 192,47€. E por último, a correia da bomba d'água e alternador. 82,45€. Faz um total de 649,59€. Mais IVA que dá 799€. Lembrando, este 799€. Foi 100% patrocínio da Autopart. Graças a vocês verem os vídeos. Graças a vocês comprarem lá peças. E graças a eles verem que o meu conteúdo ajuda-os a desenvolver a empresa. E fazem questão de também, de vez em quando, me apoiarem a 100%. E agora, digamos, de passagem que no Evo dá bastante jeito. É que tudo para o Evo é aos 1000€. Tudo é aos 1000€. Entretanto, vocês continuem por aí que eu já arranjei umas coisas boas. Umas empresas internacionais que querem investir no conteúdo do Tuga aqui no Evo. Pois vocês vão ver. Vão ficar muito contentes. Tal como eu fiquei. Mas em relação a este material. Vai estar tudo na descrição. Autopartes logísticos. Nunca falha. Materialzinho original. Vocês podem consultar a Autopartes logísticos. Tanto para o material da concorrência. Tanto para o material mais low cost. Como para o material de marca, etc. Lembrando, isto aqui foi opção mínimo. Eles tinham a mesma coisa em material da concorrência. Mas desta vez decidimos original. Para o carro começar a andar direitinho. Vai. Fiquem bem meus putos. Um grande abraço. E um grande gás.